E a gente sofre muito, sofre por falta de apoio, empreender solitário, você começa a estudar e começa a evoluir, você começa a perder aqueles amigos que você já tinha, parece que as pessoas começam a virar as costas para você, te falta apoio, te falta alguém que te incentiva, só que o negócio é seu. Então, motivação é apenas um motivo para a ação, você não tem que agir só quando está motivado, você tem que agir pelo seu sonho, para realizar os seus sonhos através do seu negócio aqui na internet. E aí a gente tem que trabalhar muito o comportamento de empreendedora, que é aquilo que eu falei com vocês, é empreendedora amadora e é empreendedora profissional. Eu acho que um outro vilão também que trava muitas mulheres empreendedoras a ter mais sucesso, a vender mais, é querer tudo para ontem, sabe? Eu preciso te explicar que uma criança, um bebê para nascer, ele precisa de nove meses. Não tem como eu colocar para você nove mães durante um mês e ter um bebê pronto. Nós estamos construindo um negócio, é uma construção. Se você tivesse uma loja física, estava tudo bem esperar um ano para poder dar retorno, mas com o e-commerce você quer com dois meses estar faturando o que pessoas que estão na internet há 10, 15, 20 anos estão faturando. Isso vem por conta da comparação, isso vem porque a gente está vivendo um momento TikTok, onde as pessoas querem ter resultado com 15 segundos. As pessoas querem fazer tudo com 15 segundos. E você como empreendedora madura que é, você sabe que não é assim. Agora, se tem um vilão que eu sei que assusta empreendedora, é quando elas acham que sabem tudo. Só que elas até sabem, só que de um modelo de negócio. E aí ela quer aplicar tudo isso aqui na internet. Por exemplo, a loja física, você vai precisar de muito mais variedade, você vai precisar de novidade o tempo inteiro, você vai precisar de vitrine. Só que a loja online, você precisa de muito mais profundidade. Então, tudo que você sabe sobre loja física, não aplica na loja online. E aí tem gente que tem medo de investir aqui no mundo online, e aí quando vem aqui para a internet quer fazer um puxadinho do site. Pega um primo, um parente que está fazendo alguma coisa, ah, fulano faz. Vai fazendo um puxadinho, sabe aquele negócio mal feito. A internet não tem espaço para amadorismo. Pode ser que você não esteja tendo o resultado que você deveria ter e poderia estar colhendo agora, porque está agindo de maneira amadora aqui na internet. É um lugar que tem oportunidade para todo mundo. Dá para você fazer 50 mil reais ou mais. Eu tenho alunas que fazem 20 mil reais no segundo mês de curso. Só que elas agem. Porque elas têm metas claras. E quando você tem meta clara, fica muito mais fácil para você conseguir realizar os seus sonhos.